Olá, alunos do sétimo ano! Tudo jóia com vocês? Que bom estar aqui novamente, né? Vamos lá, nossa aula. Hoje o nosso tema é pronome. Professora, já estudamos sobre pronome. Já mesmo, pessoal? Já estudamos um pouquinho sobre pronome. Hoje nós vamos aumentar esse nosso conhecimento, né? Como eu falei aqui também, pronome aí já estudamos e tá lá no seu livro, na sua página 14. Olha aí a descrição que ele dá lá no seu livro. Pronomes são palavras usadas para substituir ou retomar nomes, pessoas, animais e coisas, ou para se referir a eles. Cumprem, portanto, funções equivalentes às exercidas pelos elementos nominais, ok? Já agora, atualizando o capítulo em que estamos, atualizando o conteúdo, estamos na nossa página 37. Que pulo que nós demos? Não, não demos pulo não, pessoal. No meio desse caminho aí, tivemos outros conteúdos que já estudamos juntos, ok? Vamos lá então. No nosso livro, na página 37, nós temos essa oração aí, ó. O Enem 2019 será estruturado a partir de matrizes de referência disponíveis no portal do Inep, ok? Qual é o sujeito desta minha oração? O Enem 2019. Joia? Facinho, beleza. E aí agora eu quero trocar este meu sujeito, substituindo ele por um único pronome, uma única palavrinha. Vamos ver como é que fica? Qual será aí, ó. Ele será estruturado a partir de matrizes de referência disponíveis no portal do Inep. Qual é o meu pronome? Ele. Então, qual é o termo que retoma a expressão destacada o Enem 2019 ali? Qual é o termo? Ele. Ele é meu pronome, ok, pessoal? Então, olha só. Pronome, então, ele também a gente precisa entender dentro desse conteúdo sobre pessoas do discurso. O que é isso? Na língua portuguesa, algumas palavras indicam que são os interlocutores em uma situação de interação. Ele vai me dizer que eu tenho três elementos, ou seja, três pessoas do discurso, tá bom? Então, quais são essas pessoas do discurso? Bom, vamos ver, então? Pessoas do discurso são essas aí, ó. E esse conteúdo está na nossa página 37. Primeira pessoa do discurso, olha aí no seu retângulo. Quem fala? Segunda pessoa do discurso, com quem se fala? Terceira pessoa do discurso, de quem se fala? Ou sobre o que se fala, ok? Pronomes pessoais do caso reto aí, substituindo, então, os substantivos, indicam as pessoas do discurso. Bom, pessoal, então, quem fala? Eu, com quem eu falo? Você, meu aluno, sobre o que nós falamos? Sobre pronome. Passinho. Belezinha esse conteúdo, muito fácil. Vamos ver, então? Pessoas do discurso está aí na sua coluna do lado esquerdo. Pronomes pessoais do caso reto está na sua coluna do lado direito. Então, primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, de acordo aí com quem está falando. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, nós temos a pessoa do discurso, primeira, segunda ou terceira, se está no singular ou no plural. E do outro lado, nós temos os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Muito fácil esse conteúdo. Vamos praticar um pouquinho, né? Reescreva as frases, substituindo as palavras destacadas pelos pronomes pessoais do caso reto, correspondente. Então, na letra A, qual é a minha frase? Maria não se ausentou da sala de provas com material de aplicação. Ok? Qual é o que está destacado? Maria. Trocando por um pronome, ela. Ela não se ausentou da sala de provas com material de aplicação. Letra B, Carlos e Joana transcreveram as respostas das provas objetivas com caneta esferográfica de tinta preta. E aí, Carlos e Joana, duas pessoas, é plural, temos um homem no meio aí, Carlos, então substituiremos por eles. Ok? Se fossem duas mulheres, elas. Já vamos ver isso aí também na letra D. Na letra C, então, após a autorização do aplicador, Pedro fez anotações relativas às suas respostas no cartão resposta. Então, vamos lá? Olha como é que fica. Troco Pedro por ele. Joia? Beleza. Isabel e Camila, olha aí, retomando o que eu falei na letra B, né? Então, Isabel e Camila, plural, são duas mulheres, então eu uso elas. Ok? Sem dúvida nenhuma, pessoal, facílimo o dever, muito tranquilo, muito bom de praticar isso aí. Tá bom? Vamos ver outro tipo de pronome? Vamos seguir em frente. Esse pronome aqui, ó. Outra classe de pronomes que faz referência às pessoas do discurso são os pronomes pessoais oblíquos. Esse conteúdo está na sua página 38. O que é oblíquo? Eu o trouxe para cá. Por exemplo, esse ozinho aí, tá aí, ó. Terceira pessoa do singular, o. Então, primeira do singular, me, mim, comigo. Segunda, te, ti, contigo. Terceira, o, a, lhe, se, se, consigo, ele ou ela. Primeira do plural, nós, nos, conosco. Desculpem. Segunda do plural, vós, vós, convosco. Terceira do plural, os, as, lhes, se, se, consigo, eles, elas. Opa! Um monte de nome diferente, um monte de palavrinha diferente. Não se preocupem, vamos praticar agora. Ok? Vamos nesse exercício. Primeiro, o quadrinho cinza aí. Lembre-se, o termo mim não conjuga verbo. Então, todas as vezes, antes de um verbo, usa-se pronomes pessoais, no caso, reto. Gravem bem isso. Pessoal, vamos ver aí na prática? Vamos lá? Minha mãe deu dinheiro para eu ir ao mercado. Aquelas flores são para mim, isso, mim, tá, ó, finalzinho de frase. Sem problema nenhum, ele aí. Este agasalho é para eu ir à escola. Este caderno é para eu escrever. Fer, quando eu voltar para casa, pegarei o celular. Traga aquela roupa para mim, por favor. Professora, mim não está no final, tá sim, temos uma vírgula ali, ok? Bom, vimos pronome pessoal do caso reto, vimos pronome pessoal do caso oblíquo. Vamos mudar agora de outro pronome, não temos mais pessoal. Agora nós temos os pronomes demonstrativos. Olha aí o seu quadrinho azul. Os demonstrativos situam o ser no espaço, no tempo ou em relação a outro do discurso. Quanto a sua posição do ser no espaço, os demonstrativos de primeira pessoa se referem a algo próximo da pessoa que fala. De segunda pessoa se referem a algo próximo da pessoa com quem se fala. De terceira pessoa se referem a algo distante, tanto da pessoa que fala, quanto da pessoa com quem se fala, ok? Os pronomes demonstrativos também são usados para retomar o que já foi mencionado. Ou para se referir àquilo que será mencionado. Esse recurso também contribui para a coesão de um texto. Lembra coesão? Já falamos sobre isso. Coesão, lembra de conexão de texto. Junção dos conteúdos aí, ok? Pessoal, para facilitar isso aí, eu montei para vocês essa tabelinha aqui. Gostaria que neste momento você desse pausa no seu vídeo, lesse com calma, entendesse o que está aí e daqui a pouco a gente retorna, ok? Pode dar pausa. Zóia, pessoal! Voltando então, vamos subir aqui novamente. Temos aí na oração. O tema da minha redação do Enem foi complexo. Estamos agora na nossa página 41 do seu livro, ok? O tema da minha redação do Enem foi complexo. Minha, da ideia de quê? Minha caneta, minha mochila, minha cama, meu quarto. Ideia de posse. Muito bem! Portanto, estamos estudando a partir de agora o pronome possessivo. Bom, os pronomes possessivos, de um modo geral, acompanham os substantivos, especificando a pessoa do discurso que detém posse sobre ele. Por exemplo, meus cadernos, primeira pessoa, do singular. Nossos cadernos, primeira pessoa, do plural. Teus cadernos, segunda pessoa. E seus cadernos, terceira pessoa. Muito bem! Então, vamos ver aí, aqueles seus lá, se era de, desculpa, teus, se era de segunda, de singular ou de plural. Vamos ver? Não respondi de propósito. Olha ele aí na sua tabela. Pronome, a pessoa do discurso, primeira, segunda e terceira, singular ou plural. E do seu lado direito, quais são os pronomes possessivos? Então, olha lá os teus, onde eles estão. Na segunda, do singular. Ok? E aí, nós temos os outros pronomes possessivos. Claro, gente, que é meu ou meus, de acordo com o quê? Com o que vem depois dele. Meu cachorro está latindo. Meus brinquedos estão fora da caixa. Mas tudo indica primeira pessoa, do singular. Apesar de meus estar no plural. E assim, galera, sucessivamente, com os demais pronomes. Ok? Pessoal, nós temos, então, aí, ó, na descrição da nossa aula, exercícios. Não deixem de fazer. São de extrema importância. Pra quê, pessoal? Pra nós conseguirmos treinar tudo aquilo que estudamos. Ok? Joia, pessoal! Beijo! E até daqui a pouco, na nossa correção do exercício. Beijão! Tchau.